Atenção na placa de Eduardo Sérgio, que viva o maior punião E a vida do mais emendo, dos corredores, a luz de jantar Não aparecerá a defesa em um mundo melhor Vamos lá! 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 olas! Ele é ele! Vamos lá! Perdee a porta! Perde a porta! Pventa! Verdade! iu? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.